Fala pessoal, e aí, tudo jóia com vocês? Bom, alguém já fez aí dieta da moda? Alguém sabe o que é dieta da moda? Bom, hoje eu quero trazer esse tema, o tema dietas da moda, será que elas funcionam? Porque existe muito essa dúvida, se elas realmente funcionam ou não. Então, muitas vezes o paciente chega aqui relatando que realmente fez aquela dieta, acabou tendo dica ou sugestão de algum parente, irmão, tio, alguma coisa do tipo, ou até mesmo foi aí nesses coach da vida, né, e aí acabou prescrevendo esse tipo de alimentação. Bom, essas dietas, elas não têm evidências de que funcionam, né? A gente não sabe se realmente elas têm essa eficácia ou não. O que a gente sabe é que a curto prazo, elas parecem sim que te ajudam ao emagrecimento, né? Elas podem te levar ao emagrecimento. Porém, tem um grande problema nessas dietas. Esses resultados é justamente o que eu falei, a curto prazo, tá bom pessoal? Porque a aderência desse tipo de dieta é muito mais difícil, tá? Apesar de algumas dietas, por exemplo, low carb, ou até mesmo o jejum intermitente, tem seus alimentos favoritos, normalmente elas acabam causando alguma proibição de algo, né? Alguma dificuldade nesses alimentos. Então, você acaba ficando restrito a algum tipo de alimento que talvez não encaixe no seu dia a dia, né? No que você consegue fazer ao longo da sua vida, né? Porque o que importa para o emagrecimento é a redução calórica. Então, se essas dietas já causam redução calórica, legal, elas vão emagrecer. Porém, elas não estão adequadamente pensadas para o seu estilo de vida e sua individualidade. Então, se você quer ter resultado, é muito importante que você mantenha uma aderência alimentar, né? Que você consiga manter isso durante, sei lá, a sua vida inteira. Para você conseguir ter o resultado, né? Chegar no objetivo que você busca. Para isso, você vai ter que procurar um profissional capacitado, né? Um nutricionista, no caso, para adequar as suas necessidades e planejar a sua alimentação de melhor maneira, aquela melhor maneira que você vai conseguir seguir o seu dia a dia, né? Existem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, comer a cada duas horas. Mas existem aquelas pessoas que conseguem comer a cada quatro horas, a cada cinco horas, fazer de três a quatro refeições. Então, não tem que ser adequado a isso, né? E algumas dietas, no caso, acabam atrapalhando nesse sentido, restringindo nesse sentido, porque ou você tem que fazer poucas refeições e você gosta de tomar café da manhã, ou se não, comer a cada duas horas, porque o seu sucesso está com fome, né? Então, o ideal é adequar na sua individualidade, equilibrar a dieta que fica mais interessante para você. Tá bom, pessoal? Então, se você quer ter resultado no emagrecimento, tenha uma dieta equilibrada, mantenha uma alimentação adequada juntamente com o exercício físico. E como você vai chegar nesse resultado? Procurando um nutricionista, um profissional de educação física. São eles os profissionais que vão adequar as suas necessidades para você chegar o mais próximo possível do seu objetivo. Então, se você quer ter resultado, procure esses dois profissionais, um nutricionista e um profissional de educação física. Principalmente agora, que estamos chegando no final do ano, e normalmente o pessoal acaba prometendo emagrecimento, chegando aos seus objetivos no começo do ano, e acaba criando ou buscando esse tipo de dieta, as dietas ditas da moda. Então, não faça isso. Não gasta dinheiro à toa. Procure esses profissionais que você vai ter bastante resultado. Se vocês quiserem perguntar, deixe perguntas no comentário. Se quiser também fazer perguntas lá no Instagram, arroba nutricionista, Rafael Soares. E valeu!